Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, eu não vou a lugar nenhum, na verdade só tô gravando dentro do carro porque são quase 4 horas da manhã E eu tô fazendo os últimos preparativos que eu vou sair daqui a pouco pra viajar pra São Paulo, pra BGS, beleza? Gente, é... bom, aí eu tô dentro do carro porque, né, quando eu faço os vlogs eu falo alto e tal E não sei o que, tem o vizinho, tem as minhas filhas, tem um monte de gente que tão aqui dentro e ninguém envolve nada Né? Só eu e vocês Então o que acontece? Galera, essa BGS vai ser muito interessante Eu não sei se vocês vão poder ir Ia ser bem legal, na verdade vai ser bem legal encontrar e falar com todo mundo que estiver lá e quiser, na verdade, falar comigo, né? É... bom, eu vou tá... eu tô entrando com a credencial do YouTube O que quer dizer que provavelmente eu vou ficar mais tempo nos arredores do stand do YouTube, sim Mas eu tenho um compromisso, pelo menos um compromisso no stand do Controle 2, que é junto com a NVIDIA Que vai ser no dia 2, às 6h30 da tarde Se eu estiver falando merda, depois eu corrijo na edição, mas eu acho que é isso mesmo Dia 2, às 6h30 da tarde Vai tá eu e o DJ, eu ainda não sei o que a gente vai fazer lá no stand Normalmente vai ser uma live jogando alguma coisa, né? Vai ser bem... essa BGS tem tudo pra ser irada demais Bom, eu vou ficar num hotel e nesse hotel eu acho que vai ficar toda a galera do Controle 2 Eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que vai ficar a galera inteira nesse hotel E tem uns outros caras também que eu já tô sabendo que fizeram reserva nesse hotel Então provavelmente a zoeira vai rolar solta, tá? Eu vou ficar no quarto com um cara que eu não conheço, mas eu admiro pra caralho Que é o Fiaspo, eu vou ficar no quarto com o Fiaspo Vocês devem conhecer Tem galera que curte jogos, curte games aqui no YouTube Que conhece os caras, esses caras assim Não só a galera do gameplay, mas também a galera que faz os vídeos mais informativos Num formato completamente diferente Bom, a gente já trocou umas palavras pelo Twitter e pelo WhatsApp A gente vai se encontrar amanhã, eu já avisei ele que eu vou ficar gravando uma história no quarto Mas tem tudo pra dar tudo certo também Bom, e vai ser foda demais essa BGS Galera, se vocês forem, quem for a BGS na verdade Eu faço questão, mané, de encontrar cada um de vocês Eu vou ficar pela feira, ok? E, bom, se eu não estiver no stand do YouTube Eu provavelmente, bom, os lugares que eu vou ficar mais tempo Quando eu não tiver nenhum compromisso Onde eu vou ficar mais tempo vai ser no stand do YouTube E na área dos fliperamas, dos jogos antigos Pra jogar um dequim com a galera Tem várias palavras lá pra gente brincar E vai ser demais, tá? Bom, se você não puder ir Se você não for a BGS pra qualquer motivo, na verdade Eu gostaria que vocês não ficassem chateados Porque vai ter alguma oportunidade que você vai poder ir a uma feira Que você vai poder encontrar Não eu, mas, sei lá, o cara que você... O YouTuber que você... Ou o seu ídolo um dia, né? Eu acredito nessas paradas, certo? Bem, gente, então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Foi mais pra trocar uma ideia Pra dar umas informações do que vai acontecer A partir do dia 1º, tá? Bom, hoje é dia 31 Sim, se já são quase 4 horas da manhã Hoje é dia 31 Então hoje é dia 31 E tá chovendo pra caralho aqui, mano Tá frio pra caralho Tô todo me tremendo aqui Lá dentro tá tranquilo Mas aqui não tá muito tranquilo não, mano Mas é isso aí Muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau